Tudo vem de Ti, Senhor Tudo vem de Ti, Senhor E das Tuas próprias mãos Te damos E das Tuas próprias mãos Te damos Tudo vem de Ti, Senhor Tudo vem de Ti, Senhor E das Tuas próprias mãos Te damos E das Tuas próprias mãos Te damos Quem há semelhante a Ti E a quem pode ser comparado Deus que tudo fez, tudo é Teu Quem há semelhante a Ti E a quem pode ser comparado Deus que tudo fez, tudo é Teu Tudo vem de Ti, Senhor Deus que tudo vem de Ti, Senhor E das Tuas próprias mãos Te damos E das Tuas próprias mãos Te damos Quem há semelhante a Ti E a quem pode ser comparado Deus que tudo fez, Deus que tudo fez, tudo é Teu Deus que tudo fez, tudo é Teu E das Tuas próprias mãos Te damos Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Eu sou teu, eu sou teu, eu sou teu. Deus, quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, tudo é teu. Deus, quem é semelhante a ti e a quem pode ser comparado, Deus que tudo fez, tudo é teu. Aleluia, tudo é teu, Senhor.